Dos quatro portugueses do AEK, qual é que é o melhor jogador? Eu não posso eleger a mim, não é? Vou ver se o Paulinho melhora um bocadito para o ano. Eu posso dizer que é ele o melhor. O Heller responde a essa pergunta. Sou muito suspeito. Eles dizem que sou eu, mas... tenho que perguntar ao treinador. É só uma. É uma autoestima acima da média, mas é uma grande peça mesmo. Mais que uma posição, para além disso é um elemento muito importante no balneário. Não, estou falando que estou rogando grátis. Estou rogando grátis. Não estou cobrando. Há só três posições. Eu não entendo. É um palhaço autêntico. O Nelson Taien, um estatuto diferente. É ponta-de-lança. É um jogador que já jogou na Premier League. Na Liga Espanhola, na Liga Francesa, na Liga Portuguesa, no Benfica. É internacional. Por isso... Eu gostava muito dizer que sou eu, mas... Ainda não sou. O Nelson é o... Posso dizer que fiz dele jogadora. Claramente. Chegou aqui, um rapazinho muito tímido, não falava para ninguém. Cheguei ao pé dele. Falei, então, Paulo, quer dizer, pá, se és portugueses, não falas connosco. Eu, não, põe-te à vontade. A partir do momento que começou a falar para mim, começou a treinar comigo, começou a fazer rolos. É a realidade. É assim, o Hélder ainda nem uma assistência Zita fez. A verdade é essa. Todos temos um feitio diferente. Por exemplo, eu sou mais azias. Azio fácil. O Paulinho é muito tranquilo. O Simões também é bastante estável. É o mais sério dos quatro. É o mais sério. Depois tem o Hélder que está sempre bem disposto, que está sempre a rir. São os três bons jogadores e aprendemos sempre alguma coisa. Tirando o Nelson, que quando leva comigo pela frente, é difícil, porque eu roubo-lhe as bolas todas, já o conheço. Com os outros gregos, ele faz deles gato de sapato, mas comigo, mais experiente. Posso contar aqui a cueca que levaste no meio? Posso. Aquelas que eu já te dei para trás. Ele chegou aqui, ele trocava os nomes de todos os os gregos. Sim, é verdade. Quando cheguei aqui demorei seis meses a decorar os nomes, porque eram nomes que eu não estava habituado a lidar. Ainda agora no treino, há pouco tempo, nós tínhamos um exercício que, antes de passar a bola, tínhamos de dizer o nome do colega. E eu disse o nome, que no entanto, esse jogador nem estava a treinar. Entrei a de Minas bem o grego? Não, entendo bem. Eu não sou uma pessoa que tenta muito... Por exemplo, se o Hélder falasse um bocadinho, ele é aquela pessoa que tenta, manda umas palavras. Mesmo que seja errado, eu não, eu sou mais quieto. Diz lá uma frase que consigas dizer em grego. Calimeira, tora, agora, metade, pois... Isso não é bem uma frase. São palavras, mas... Como é que se chama o vosso grupo de WhatsApp? Um barco do Norte. Curiosamente, somos todos do Norte. Como em todos os grupos, muitas coisas parvas. Brinca-se também, bastante. Às vezes estamos em casa a ver jogos portugueses, rivalidades. Alder, no ano em que chegaste o AEK voltou a ser campeão 24 anos depois. Coincidência? Há quem chamo coincidência. Eu acho que foi por eu ter chegado. Como aqui os adeptos são muito, muito fanáticos. Foi uma loucura total. Foi... Eles mesmo, pá... Viram aquele título como se fosse... Ah, não sei, como se fosse um milagre. Eles... É desta vez que vamos conseguir ganhar o título e vamos fazer aqui a festa como se fosse o último. Nelson, não há um episódio marcante da tua passagem por Inglaterra quando foste pisado? Eu lembro-me que eles ficaram todos muito preocupados porque eu fiquei a sangrar bastante. Eu pedi o meu telefone para ver como é que estava porque eu não tinha a mínima ideia de como é que estava. Sentia aqui tudo obstruído, cheio de sangue, mas não sabia como é que estava. E quando vi como é que estava, tirei-me uma foto e mandei para o grupo da equipa e disse Não se preocupem, continua a ser mais bonito do que alguns de vocês. Lembras-te dessa fotografia, Hélder? Lembro-me perfeitamente. Depois circulou na internet e eu... Ixi, ele já era feio agora. Só que uma operação é que vai lá. Graças a Deus foi operado e ficou mais bonito. Três segundos. Do que é que se sente mais falta de Portugal? Bacalhau. É mais o nosso canto, a nossa casa, a nossa zona. Os nossos amigos, é por aí. Mas aqui estão muito bem também. Vive-se muito bem. O que nos faz sentir menos a falta de Portugal. Mas assim que pisamos o pé em Portugal, vêm as francesinhas à cabeça. Estamos aqui num clube grande, num país espetacular. Aliás, eu costumo dizer que é muito parecido com o nosso. Por isso, também estamos bem, mesmo longe de Portugal. Eu não entendo o que é que nunca joguei num grande em Portugal. Não é sério? Para aquilo que eu vejo. Agora passam os jogos do campeonato grego no Canal 11. Passo várias posições, óbvio. Quercia-me dizer que é o Fernando Santos para me convocar. Trata não focar muito o Nelson, senão tens de cobrar a Câmara. Tá feito. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.